Acredito que todos vocês saibam o quanto o mamão é excelente para o nosso intestino, sabe? Para dar aquela destravada maravilhosa que a gente precisa de vez em quando dar uma ajudada ali. Então o mamão é ótimo para isso. Mas você sabia que o mamão também é excelente para tratar e ajudar nos seus tratamentos capilares? Além de trazer bastante vitaminas e nutrientes para os nossos fios, ele deixa o cabelo mais hidratado, mais emoliente, os cachos mais formadinhos. Além de dar bastante brilho para o seu cabelo. Então a nossa receitinha de hoje é com ele, o mamão. E para essa receitinha você vai precisar somente de mamão amassado, uma quantidade que dê para passar por todo o seu cabelo. Uma colher de mel. E duas colheres de creme hidratante de sua preferência, o creme hidratante que você tem em casa. Agora é só misturar todos esses ingredientes e passar por seu cabelo, enluvando bem, mexa por mexa, o cabelo já lavado, tá? Somente com shampoo. Agora você vai deixar a gira ali por 30 minutinhos, depois é só condicionar e finalizar o seu cabelo como de costume. A receitinha é maravilhosa, sem igual. E você vai notar o resultado já na primeira aplicação. Quando o seu cabelo vai ficar mais macio, mais hidratado, tá? Eu espero que assim como eu, você também goste do resultado. O mamão é excelente, então sempre use ele no seu cabelo que você vai amar. Um super beijo. Fique com Deus e até mais! Fique com Deus e até mais!